Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? O vídeo de hoje eu vim gravar mais uma receitinha para vocês aqui do canal, receita de mussarela caseira. Gente, eu tô muito curiosa para saber como que vai ficar essa mussarela. Eu ainda não fiz, vou fazer junto com vocês. Assisti vários vídeos aqui no YouTube sobre essa mussarela caseira e todos os vídeos o pessoal falando que é uma delícia, que é muito parecido com a mussarela verdadeira mesmo. Então eu resolvi testar com vocês. Então se vocês querem saber a minha opinião, que eu vou dar a minha opinião sincera, gente. Então no final do vídeo eu vou dar a minha opinião sincera. Se eu realmente gostei dessa mussarela, se realmente ela é boa, como que ela fica. Eu vou falar tudo para vocês e se realmente ela parece com a mussarela verdadeira, tá? Então se vocês querem saber a minha opinião, gente, continue assistindo o vídeo, tá bom? E eu vou falar para vocês, gente, realmente se eu gostei, se é boa ou se é ruim ou se é mais ou menos, tá? Então no final do vídeo, gente, aguarde a minha opinião que eu vou comer junto com vocês, tá? Vocês me olhando comer, tá bom meus amores? E se realmente for boa, eu vou indicar para vocês, para vocês fazerem essa receitinha aí na casa de vocês, tá? E me marcar lá no Instagram ou comentar aqui no comentário que fez e que gostou também, tá? E se você já fez alguma receita dessa mussarela caseira, se você gostou ou não gostou, deixei nos comentários para eu saber também, tá bom meus amores? Antes de eu mostrar os ingredientes para vocês e ensinar o passo a passo, ensinar não, né? Mostrar o passo a passo de como é feito, de como eu vi que é feita essa receita, já deixe seu like no começo do vídeo e se você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todos os outros vídeos que eu postar, tá bom meus amores? Então vamos lá ver os ingredientes. Lembrando que eu vou deixar também todos os ingredientes na descrição do vídeo, tá? Vai estar tudo aí na descrição do vídeo, as quantidades, os ingredientes, tudo certinho, tá bom meus amores? Então bora lá! Então vamos lá, gente, ó. Aqui tá meus ingredientes. O que vocês vão precisar? De um litro de leite integral, tá? Pode ser qualquer marca integral, um litro de leite, 200 gramas de amido de milho, qualquer marca também, uma colher de sopa rasa de sal, aí sal é a gosto, se você ver que precisa um pouquinho mais de sal, coloca mais, se quiser menos, coloca menos. Manteiga ou margarina, gente, 200 gramas com sal, tá? Pode ser tanto margarina, tanto manteiga, 200 gramas. E 250 gramas de mussarela, pode ser, ó, fatiada, essa minha fatiada, aí eu cortei, ó, em pedacinhos assim com a faca, ou você rala ela, tá? 250 gramas de mussarela. Aqui eu tô usando mussarela, mas tem muita gente que eu vi várias receitas que usa parmesão, mas como eu acho parmesão um gosto bem forte, então eu prefiro usar a mussarela, tá? Então, entenderam, né? Ó, um litro de leite, 200 gramas de amido de milho, uma colher de sopa de sal, 200 gramas de manteiga ou margarina e 250 gramas de mussarela, tá, gente? Agora eu vou pegar minha panela pra gente começar a colocar esses ingredientes dentro. Gente, pega uma panela grande, tá bom? Porque na hora de mexer, pelo jeito, a hora que começa a engrossar essa massa do nosso queijo mussarela, a massa fica pesada, tá? Difícil de mexer, então é melhor uma panela maior, tá? Então nós vamos colocar primeiro o leite, ó, um litro de leite, vamos colocar também, ó, 200 gramas de amido de milho de milho, e vamos mexer isso daqui até dissolver o nosso amido de milho. Pronto, gente, ó, já dissolvi todo o amido de milho, agora eu vou colocar o sal e 200 gramas, né, de manteiga ou margarina. Vou mexer mais um pouco e vou colocar a minha mussarela. Pronto, gente, ó, já coloquei todos os meus ingredientes, agora eu vou levar pro fogo e vou mostrando os pontos, o passo a passo dos pontos que tem que ficar, tá? Vou mostrando pra vocês. Gente, ó, já coloquei no fogo, agora nós vamos ficar mexendo até derreter isso daqui tudo, ó, por isso que é bacana vocês ralar a mussarela ou cortar em cubinhos, assim como eu cortei, comprar fatiada e cortar em quadradinho, assim, pra facilitar pra derreter mais rápido, tá? E agora é só mexer e não parar de mexer, principalmente quando começar a engrossar, mexer mais rápido ainda, tá bom? Gente, esse aqui é o ponto, ó, tá vendo que ele desgruda do fundo da panela, tá vendo, ó? É tipo igual brigadeiro, ó, tá vendo? Aí você deixa ele cozinhar um pouco, ó, até ele ficar nesse ponto aqui de desgrudar do fundo da panela, tipo brigadeiro, tá bom, ó? Então fica assim, ó, tá vendo, ó? Aí agora é só desligar o fogo e colocar ele dentro de uma vasilha ainda quente, tá, gente? Pra ele poder moldar, porque depois que ele esfriar, ele não modela. Agora eu vou mostrar pra vocês onde que eu vou colocar. Gente, ó, eu vou colocar ele nessa vasilha de sorvete aqui, eu queria daquelas vasilhas brancas de sorvete, mas aqui em casa não tem nenhuma, só tinha essa daqui, quadrada, ó, de sorvete, mas vocês podem colocar no lugar que vocês quiserem, tá? Aí agora eu vou colocar a minha mistura aqui, ainda quente, como eu falei pra vocês, se não, depois não modela, tá, gente, ó? Ah, e demorou pra chegar nesse ponto aqui, gente, em sete minutinhos, tá? É muito rápido e muito pesada a massa, viu, gente? Se vocês forem fraquinhas... Se vocês forem fraquinhas, nem faz não, pede pro maridão fazer, tá bom? Aí vocês arrumam aqui na vasilha, ó, e vamos esperar esfriar, gente, e colocar dentro da geladeira, pra depois a gente desenformar e eu vim experimentar com vocês, tá? Então é só esperar esfriar e depois colocar na geladeira, tá bom? Aí eu volto mais tarde pra vocês, com vocês, pra experimentar. Gente, ó, já esfriou, depois que esfriou eu coloquei na geladeira, eu deixei só por meia hora pra mim gravar rápido pra vocês, que eu tô muito ansiosa pra experimentar, ver se ficou bom realmente, tá? Mas vocês podem deixar mais na geladeira, tá? De uma, duas horinhas pra poder picar. Então eu vou pegar, vou desenformar, agora vou colocar aqui dentro do prato e vamos ver, né, gente? Ó, gente, pra desenformar, foi fácil, né? Vocês viram, ó, não grudou nem nada. Olha. Até que a aparência, né, parece de um queijo, né, gente? Ó, vamos ver a consistência, ó. Eu acho que ele fica mais consistente se deixar mais na geladeira, tá? É porque eu deixei 30 minutinhos só, mas tudo bem. Agora eu vou pegar uma faca pra picar aqui com vocês e eu vou experimentar, gente. Então, vamos lá, né? Ó, gente, vamos lá, né? Cortar. Vamos ver, né? Eita. Olha, gente, a consistência, né, tá meio mole, né? Mais do que o normal da mussarela, né? A mussarela não é tão mole assim, ó. Tá vendo? Aí eu não sei se é porque eu deixei pouco tempo na geladeira. Não sei. Mas ficou assim, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Agora eu vou provar pra ver. Vou pegar um pedacinho aqui. E... Gente, eu tô provando aqui. E é o seguinte, tem gosto de queijo e tudo mais. Mas não acredito que seja chamado de mussarela não, viu, gente? Então, ó, pra mim, meio termo. Dá pra comer. Tem gosto de mussarela, assim, né? Porque vai mussarela, obviamente. Mas aparece bastante também o gosto do amido de milho, gente. Então, não sei se eu gostei muito, tá? Mas façam aí na casa de vocês. Às vezes vocês podem estar gostando, né? E eu vou fazer o teste agora com vocês. Eu vou assar um pão com essa mussarela. E vamos ver, né, como que vai ser. Se vai derreter, se vai ficar como mussarela mesmo. Vamos ver. Música Então vamos lá, né, gente? Eu vou picar aqui no meio, ó, pra gente ver. Olha, gente, ó. Ai, não derreteu não, viu, gente? Não derreteu. Ó. Não derreteu. O queijo tá aqui, ó, que nem queijo branco. Ficou inteiro aqui dentro. Agora eu vou conversar com vocês e falar minhas considerações finais sobre esse queijo mussarela. Então foi isso, gente. Vocês viram aí experimentando o queijo. Agora eu vou falar pra vocês, ó. De 0 a 10, eu dou nota 6. Não sei se eu gostei muito, foi como eu falei pra vocês, é gostoso, tal, mas eu acho que nada comparado com uma peça de mussarela mesmo, tá? Tem o gosto do queijo, da mussarela, obviamente, porque vai a mussarela, né? Mas também você acaba sentindo um pouquinho do gosto do amido de milho. E no pão vocês viram que ele é um queijo que não derrete também. Então eu dou essa nota pra vocês, pra vocês verem. Mas se vocês quiserem fazer essa receita aí, me marca aqui no Instagram, deixa aqui nos comentários do YouTube pra eu saber qual foi a opinião de vocês. Essa foi a minha opinião, mas também gostaria muito de saber a opinião de vocês. Então façam aí na casa de vocês e me falam o que vocês acharam dessa mussarela, tá bom, meus amores? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os outros vídeos que eu postar, tá bom, meus amores? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!